O seu doce sorriso é a inspiração para todas as minhas declarações de amor. Sua voz suave é a razão para a paz na minha vida. Você transforma os meus dias em uma infinita alegria recheada de muita felicidade, meu anjo. Eu te amo tanto e poderia criar uma odisseia para descrever o meu amor por você. Se eu viver um milhão de anos, não passará um dia que meu amor por você não cresça. Vou te amar até meu último fôlego. Vou te amar para sempre. Vou tentar definir o meu amor por você de alguma forma. Mesmo que eu não encontre palavras no dicionário, pois nada chega perto do real sentimento que tenho por você. Mas agradeço a Deus o dia que te conheci. Abençoados sejam os mistérios deste amor. Celestial, meu amor, é o sentimento que recebemos. Louvado o momento quando te toquei. E você me amou. É impossível compreender todo esse amor, não é? É um amor verdadeiro, meu bem. Que não dá para viver longe desse sentimento que nos completa. Que nos une. Que nos faz sonhar e viajar em pensamentos únicos de amor. Eu sou completamente apaixonado. Agora e para sempre, eu quero estar com você. E se você me perguntar o que me faz feliz e o que me faz te amar. É o seu jeitinho meigo de ser, de agir. É o seu sorriso, meu amor. Não é a sua aparência. Mas é o que você traz dentro do seu lindo coração que me encanta. Me encanta e me conquista e me traz para a realidade da vida que é estar ao lado de uma mulher verdadeiramente maravilhosa. Meu bem, sonhar com você me faz bem. Meu anjo, te querer é tão bom. Por isso, por toda minha vida, eu estarei aqui. Olhando para você com admiração. E buscando entender tudo o que esse amor nos traz de bom. São tantas coisas boas que passam em meu pensamento a nosso respeito. Eu não vivo sem você, amor. Não posso viver sem você. Não dá, não dá. Todas as vezes que você olha dentro dos meus olhos, o meu coração se derrete. E eu fico ainda mais apaixonado por você. Tem jeito não, meu bem. Tem nada a ver. A vida me trouxe até você e agora... Não vivo longe desse carinho seu que me deixa assim apaixonado. Um mineirinho, manhô, carente, louco de amor. E agora, não tem jeito. Falarei desse amor por toda a nossa vida. E pra sempre, minha vida, minha paixão. Estarei aqui te mostrando que esse amor é um sentimento infinitamente maior Do que a gente consegue compreender. Você é maravilhosa, sim, é linda. Uma mulher perfeita. E seus gestos de amor, carinho, sua humildade. Seu jeito de me aconselhar. Todas as vezes que você me manda uma mensagem de apoio. Às vezes, só aquela figurinha já me deixa encantado. Pois o amor nasceu, pois foi semeado com toda a doçura de dois corações apaixonados. O meu amor por você é como o universo. É infinito, meu bem. E tá sempre aumentando. E eu que agradeço a Deus todos os dias por ele ter ouvido as minhas preces E colocado na minha vida uma mulher tão maravilhosa quanto você Te prometo Vou te amar para sempre Vou fazer de tudo Para que você seja a mulher mais feliz e realizada do mundo Do mundo todo, meu amor Eu não sei viver sem você Você é tudo que eu sempre sonhei É o meu mundo, o meu universo É o meu paraíso Tudo em você mexe comigo Eu me transformo em um bobo apaixonado Quando estou ao seu lado Seu sorriso Seu olhar doce e meigo Cheio de ternura Me desconcerta, meu bem Me deixa bobo O seu beijo me completa Eu sonhei com você antes mesmo de você aparecer na minha vida E hoje sei que sou um homem de muita sorte Por ter você em minha vida Te amo muito, meu amor Aliás, te amarei para sempre Se você conseguisse se enxergar em meus olhos Veria o quanto sou doido de amor por você Um beijo gostoso e apaixonado desse seu mineirinho poeta Que do fundo do coração e com tamanha ternura Te fiz esta declaração de amor Confira, meu bem Sua inscrição em nosso canal Deixe o seu joinha E abra o seu coração pra mim nos comentários com suas doces palavras Ou até mesmo uma figurinha Um coraçãozinho Que eu vou entender Que você é toda minha E você saberá Que eu serei para sempre Seu Te amo, meu amor Te amo, meu amor Te amo, meu amor Te amo, meu amor